Olá, gente, Lucas B, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero fazer um cover, espero que Deus fale profundamente o seu coração. Antes disso, quero mandar um abraço pro meu irmão Rizés, meu conhecido Sadraque, né, que pediu faz tempo já pra eu mandar um abraço pra ele, tô mandando agora aqui. Tauã também, né, que é inscrito aqui no canal, pediu pra eu mandar um oi, tô mandando um oi aqui, tô mandando um abraço pra você também. E agora vamos pro vídeo, espero que você goste, que Deus fale o seu coração, tá bom? A filha de Jairo Já tinha morrido Mas Jesus vendo a menina disse Ela está dormindo Tocou na menina Ela se levantou E a fama desse acontecimento O ombro se espalhou A mulher que tinha Um forço de sangue Um forço de sangue O médico disse e agora acabou Não tem cura pra sua doença A mulher Infelizmente esse médico O médico errou Por não entender os mistério da fé O médico errou O médico errou Quando disse que você nunca mais vai andar Quando disse que você nunca mais verá luz Quando disse que você vai ser feito e doente É porque não conhece o poder de Jesus O médico errou O médico errou O médico errou Quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou O médico errou O médico errou A mulher que tinha Um forço de sangue Não gastou Não gastou tudo o que tinha Mas a decepção Foi grande Continuou doente Até encontrar Uma multidão Uma multidão E nas vestes De Jesus tocar Quem sabe o médico Diz que agora acabou Não tem cura pra sua doença A mulher Infelizmente esse médico errou Por não entender os mistério da fé O médico errou Quando disse que você nunca mais vai Nunca mais vai andar Quando disse você nunca mais ver a luz Quando disse você vai ser sempre doente É porque não conhece o poder de Jesus O médico errou O médico errou Quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou O médico errou É porque não conhece o poder de Jesus O médico errou O médico errou O médico errou Quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou O médico errou Mas para isso Mas para isso vocês precisam clicar No link que eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Para você nos chamar no whatsapp E eu mandar para você O link dessas aulas Então Deus abençoe Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau gente Tchau 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 Tchau